Nesta agência bancária, no bairro de São Brás, a fila só para entrar no banco chega quase no meio do quarteirão. O primeiro da fila chegou seis e meia da manhã. É porque se não chegar cedo, não é atendido cedo. Se não amanhecer aqui no banco, não consegue ser atendido? Não consegue, não. Adriana veio do município de Vigia para dar entrada no FGTS. A secretária acha um absurdo madrugar em frente à agência para ser atendida. Tive que acordar quatro e meia e é um absurdo, olha como está a fila. É complicado, a gente perde o dia inteiro, tendo outros compromissos para fazer. Além de esperar do lado de fora, os clientes reclamam da demora no atendimento dentro do prédio. É a segunda vez que esta vendedora vem ao banco. Na semana passada, ela esperou por duas horas dentro da agência e desistiu do atendimento. Cheguei um dia desse aqui, era sete horas da manhã. Eu peguei a ficha 450, eu desisti, era meio dia e fui embora. Uma lei estadual, número 7.255, de 7 de abril de 2009, determina que as agências bancárias do Pará são obrigadas a atender os usuários em até 30 minutos em dias normais e até 45 minutos em véspera ou depois de feriados prolongados. Mas a lei pouco é cumprida. Aqui no PROCON, as denúncias sobre a demora no atendimento nas agências bancárias no Estado são grandes. Vem dar uma reclamação muito grande e constante aqui no PROCON, a demora e o tempo de atendimento nas filas bancárias. Porém, o PROCON continua autuando. Os estabelecimentos bancários que forem reincidentes e não se adequarem, podem levar uma multa que vai de 600 até 1.200 reais por cada denúncia. Ainda de acordo com a coordenadora do PROCON, o órgão realiza fiscalizações para garantir o atendimento adequado das agências. Mas o cliente que se sentir lesado pode ligar e denunciar. A fiscalização trabalha em horário normal até as 18 horas da tarde, então o consumidor pode ligar para cá, que durante o horário bancário, o PROCON vai estar atendendo com a fiscalização nas ruas para poder autuar os estabelecimentos que não obedeceram a legislação dentro do tempo adequado de atendimento. Legenda Adriana Zanotto